Amigos do Portal J124 Horas, bom dia, gente, conforme nós anunciamos agora há pouco, olha só, a unidade móvel está no conjunto de Gabriel Calume, nessa residência que você está vendo ali, onde encontra-se um cadáver, a pessoa, o senhor, o nome Raimundo, conhecido como Raimundinho, é aí no Gabriel Calume, quadra 3, casa 1, nesse momento você vê aí a presença da Polícia Militar, o pessoal da Polícia Militar aguardando a chegada da Polícia Civil para ser feita a perícia. Conforme falamos agora há pouco, as primeiras informações davam conta de que poderia ser um resultado de violência, mas já aí no local, na sua unidade móvel está constatando que algumas pessoas estão falando que o senhor Raimundo já tinha problema com o consumo de bebida alcoólica, de vez por outra passava mal, o que não descarta a possibilidade de ser morte natural, mas somente a perícia quando chegar. Fizer os primeiros levantamentos do local, já que a PMB está apenas preservando o local, a cena aí onde foi encontrado, só a perícia para dizer essas informações que nós estamos repassando, que a gente passa para você no momento, é que foi encontrado esse cadáver, né, essa pessoa morta, no conjunto Gabriel Calume, nessa manhã de sábado, ó, é exatamente lá naquela casa ali que você está vendo, né, que está a pessoa morta lá naquela cadeira, está bem distante, a gente nunca chega perto, vocês sabem da maneira como a gente trabalha, principalmente nessas situações aí. O pessoal da Polícia Civil com certeza já deve ter sido acionado, aí vai ser mobilizada a equipe da perícia, a Polícia Civil está, por exemplo, no local, quando a perícia chegar faz uma averiguação nas imediações, depois faz uma averiguação superficial na imediação do corpo, né, ou no próprio corpo. Em seguida, esse corpo será levado para o necrotério do Hospital Jornal de Bernunes, onde o médico perito de plantão vai fazer os exames mais minuciosos. Então, ainda existe a dúvida em relação ao que causou a morte do Sr. Raimundo, e com certeza, mesmo quando o pessoal da perícia chegar, nós não vamos ter essa informação para vocês, porque eles também não falam, né, eles, como se diz no linguajar policial, eles só falam nos autos, eles apenas escrevem. Então, vamos aguardar a chegada do pessoal da Polícia Civil, mas pelo que alguns vizinhos... Nós já recebemos, inclusive pelo WhatsApp, informações de duas correntes, de duas linhas. Algumas pessoas achando que alguém pode ter feito mal para ele, e outras achando que pode ter sido causa natural, né. Mas o que é fato é que existe essa pessoa, o bom, até no conjunto Gabriel Calume, e nós vamos... Estamos com a nossa unidade móvel lá no local. Assim que a perícia chegar, a gente volta a falar com vocês, e vamos manter vocês bem informados acerca desse episódio, nessa manhã de sábado, 5 de junho, no conjunto Gabriel Calume. A gente vai encerrar por aqui, por enquanto, né, dá um tempinho, daqui a pouco a gente volta. O pessoal da Polícia Civil, os que estão lá no momento, não vão conceder entrevista, né, claro, até porque é algo que fica na área da Polícia Civil, que estão na investigação. Então, daqui a pouco a gente volta com mais informações acerca desse cadáver que foi encontrado na manhã de hoje, na quadra 3, casa 1 do conjunto Gabriel Calume. Trata-se do senhor Raimundo, conhecido como Raimundinho. Então, Jc, 24 horas. Vamos já encerrar. Tem alguma novidade aí, não, Pablo, né? Não, não, até o momento, não. Pronto, então a gente seca, daqui a pouco a gente volta, o portal Jc, 24 horas, com você.